Bebezinha, tá gostando do leitinho, bebezinha? Agora seu cabelo vai ficar lindo, tá? Li! Oi, irmã! Tive uma ideia, que tal a gente brincar de babá? Eba! Bora sim, irmã! Mas quem vai ser a babá? Eu, eu, eu! Falei primeiro! Pô, bem, então você vai ser a babá! Então, o que é que nós vamos fazer agora, Dona Babá? Já sei! Irmã, espera um minutinho que eu já volto! Tudo bem, Li! Li, por que você trouxe essa cadeira? Senta logo, irmã, porque você tá de castigo! Eu? De castigo! Mas eu não fiz nada! Para de enrolação, irmã! Senta aqui logo, bebezinha! Bebezinha, senta! Tá bom! Sentou! Não enrole! Senta! Perfeitou? Você vai ficar... Dez minutos! Ai, explicado! Dez minutos? Tá bom! E eu vou ficar te vigiando pra você não pegar nenhum brinquedo! Dona Babá, eu não entendi porque eu fiquei de castigo! Dona Babá! Ai, meu castigo já tá terminando! Hum, deixa eu ver aqui... Não! Ah, tá bom! Vamos esperar! Já deu a hora! Nossa, mas que castigo demorado foi esse, hein? Ah! Eu não sou bebê pra chupar, Bubu! É sim, sua menina bonitinha! Agora, é hora de tomar banho! Oh! Eu não gosto de tomar banho! Banho não! Vai estar sim! Bem, bebezinha, agora eu vou te dar o seu banho! Êêê! Vem, 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 saque! Fum, 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 fum! Três, dois, um e... Yeah! Mais, mais! Dez, dois, um e... Vou pegar mais água! Vai jogar! Moram a minha cabeça! Ah! 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 Mais! 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 Agora já quero mais! Zudei! 3, 2, 1! 3, 2, 1! Prontinho filhinha! Agora seu banho acabou! Ah não! Quer de tomar mais banho ainda? Não! Porque agora você vai assistir a televisão! Ah não! Vem! 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 Tudo bem! Peguei! Bora! Bora! Você vai ficar vinda minha filha! Vem! 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 Ei! Ei! A menininha! A menininha! Você não pode assistir filme de terror! Me dá aqui um chole! Você tem que assistir desenho Agora eu vou colocar os lacinhos em você Último lacinho bebê Vira aqui E você vai ficar linda Que linda Tá linda minha filha Mamãe, mamãe Tô com mais fome agora Tudo bem Eu vou preparar uma comida bem deliciosinha pra você comer, viu? Tudo bem, mamãe Comidinha, comidinha Vou comer, vou comer Pra ficar rodinho, pra ficar rodinho E crescer, e crescer Que delícia Aqui eu coloquei Eu coloquei Ovinho Carne Queijo Biscoito Essa mão é delícia Pronto, filhinha Sua tapinha chegou O que é isso, mamãe? Eu não quero nem provar Porque é várias coisas que eu coloquei Eu não quero provar isso, mamãe Bora sim Bora sim Não gostei, não Vai, mamãe Não, eu não quero isso, não Volte aqui, menina É comida de barra e beleza? Sim, chegamos Obrigada Sejam bem-vindas Sejam bem-vindas Se sentem um pouquinho, foi na chama Elisa, sua vez, meu amor Minha, a dentista já te chegou, mãe Pode ir Ei, menininha, o que é isso? É biscoito de chocolate Quer um pedaço? Não, Elisa Não pode vir pro custódio dentista Comendo Os dentes ficam todos sujos Toma aqui, Elisa Não escova uma pasta Escove bem direitinho E volte pra poder cuidar de você Ok, já volto Tranquilo, estão limpinhos Muito bem, Elisa Estão limpinhos Não pode vir pro dentista Com o dente sujo, né? Me espera aqui agora Que eu vou me preparar pra te atender, tá bom? Tá Vou aproveitar que a dentista saiu E eu vou brincar que eu sou dentista Cuidado, seu dente E aí Mãe pequeno Roo 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 hein Nãoistle Ai, eu vou brincar Prontinho, Elisa Oi, doutora Camila Elisa, não pode mexer nos instrumentos de um dentista Além de ser muito perigoso, é antihigiênico Os instrumentos de um dentista são esterilizados Para usar em cada paciente individualmente Desculpa, doutora Camila Tá bom, agora eu vou ter que trocar a piúva de novo para você Prontinho, Elisa Agora tudo pronto, eu posso te examinar Abre a boquinha Elisa, desse jeito eu não vou conseguir te examinar Abre uma boca bem grandona Ai, Elisa Ai, ai, você não pode morder o dentista Ah, doutora, que falta de educação a minha Mas é porque eu estava com medo Tudo bem, Elisa Mas não faça isso com mais ninguém Não gordo a mão de ninguém, tá certo? Vamos continuar Uma ova depois Muito bem, Elisa, agora sim Está tudo bem com seus dentinhos Pode chamar sua irmã Obrigada Muito bem Marina, sua vez Marina, sua vez Está olhando ali? Ai, mãe Espera Só não esquece que não pode morder a dentista, viu? Morder? Tudo bem Seja bem-vinda, Mari Oi, doutora Pode sentar Tudo bem com você, Mari? Tudo Será que bom? Fico feliz de ver você aqui, tá certo? Pronto, Mari Estou me preparando aqui Chegue para cá para poder eu te examinar Marina Você não pode empurrar a mão da dentista Porque além de ser perigosa Eu não consigo trabalhar Como é que eu vou te examinar? Ah, desculpa, doutora Eu achava que só não podia morder Eu estava com medo Ah, você está com medo, é? Mas você está escovando os dentes direito? Passa a ver o dental todos os dias? Está comendo alimentos saudáveis? Ah, então eu vou ter que te contar uma história Mari, deixa eu te contar uma história Era uma vez a história de uma menina Que não gostava de escovar os dentes Não gostava de passar o fio dental Não gostava de comer alimentos saudáveis Aí o dente dela que era todo bonito assim Foi estragando, estragando, estragando De tal forma que doeu muito Aí ela não teve outro jeito Teve que ir ao dentista O dentista botou a anestesia E teve que arrancar o dente dela fora E ela foi ficando banguela, perdeu um, perdeu dois Foi ficando triste, sem poder mastigar, sem poder comer Ai, doutora Ai, doutora, que horror Eu sempre vou escovar meus dentes direitinho Passar o fio dental E comer alimentos saudáveis E sempre ir ao dentista Muito bem, Marina Você aprendeu tudo direitinho Vamos agravidar dos seus dentinhos Muito bem, Mari Terminamos Nem doeu Galerinha Nunca se esqueça de escovar bem seus dentes Usar bem o fio dental Escolher alimentos saudáveis E sempre, sempre Frequentar o dentista Tá certo? Pessoal Eu, Lili, nosso dentista Dinda E esperamos que vocês tenham gostado Desse vídeo E se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal E dar o seu like Like, like, like Estima de likes E compartilha esse vídeo com seus amigos Então, tchau, gente Beijão Amamos vocês Tchau, tchau E o fim